E aí galera, tudo jóia? Vamos aí para mais uma gameplay aqui muito legal em nosso canal E se vocês estão sem ideias aí, de repente procurando aí alguma dica de alguns jogos de MMOs RPG Bom, aqui eu vou deixar uma dica muito interessante pra vocês E é isso aí galerinha, a nossa pedida de agora vai ser um joguinho chamado Rage of the Ring Teus, né? Mais ou menos pronunciando meio errado assim, mas beleza, eu tentei falar o nome do jogo Galera, esse jogo aqui, ele tá na Play Store apenas com 10 mil downloads Eu vou deixar o link dele na descrição e vale muito a pena a gente que gosta aí, que curte esses estilos Estar conferindo este game, beleza? Bom, eu estou jogando aqui no servidor 6, né? Aqui nesse servidor E eu estou com o nome de Apocalipse, olha que chique, né galera? Também Bom, vamos dar start aqui no game pra vocês estarem conhecendo um pouco Carregamento tranquilo, visual gráfico excelente E a jogabilidade tá muito tranquila também de estar jogando Então eu tenho certeza, se vocês estão cansados aí de seus MMOs RPG aí nos seus celulares Android De repente este aqui pode fazer a diferença pra você O peso deles, se eu não me engano aí que eu vi nos meus armazenamentos Tá aí entre 500 MB galera, vamos lá ver então Pelo que eu percebi aqui, eu tava jogando Eu acabei ganhando um VIP 1 aqui, eu não sei porquê e como né galera, eu ganhei Bom, vamos lá Fazer aqui uma missão Vamos ver o que o jogo tá fazendo Eu ganhei a montaria, eu vi que tem asa aqui também e tudo mais Então eu tô achando até que bem interessante A trilha sonora do jogo tá muito top também Deixa eu conversar, só tem muito falatório, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, start Ahn, tem até o pescaria, ó Ahn, eu falhei, não soube fazer, ó Eita Beleza Beleza Vamos fazer a missão aqui Vamos mostrar pra vocês também a fase aqui A parte da montaria, né? Me desculpem Olha só o estilo das montarias que tem aqui Muito legal também, ó Que da hora galera E aí é isso né galera Além de dicas do legaço Eu tô aí nas dicas também de MMOs RPG pra vocês, ó Bom, vamos ver aí conforme vai ser o joguinho Ainda não liberei minha asa Ahn, vamos lá então Deixa eu mostrar o jeito das skills aqui pra vocês Pera aí Aqui vocês vão liberando conforme a sua jogatina Clica aqui em auto upgrade Olha lá Eu tô aprendendo Eu gostei muito da proporção de poder do personagem também E aí eu vou aprender a jogar Porque eu curti e achei interessante galera Eu tô achando até mais interessante Que o próprio Taishi Panda 3 Esse joguinho aqui, ó Vamos lá Fazer aqui as evoluções das skills Pera aí Então vocês estão acompanhando meus primeiros passos Né galera? Eu sou curioso Eu vou tá aí fuçando sempre Ó que da hora Vamos ver aqui Vamos fazer a missão aqui Pra ver se eu consigo liberar a asa Beleza Ahn Vamos tentar pescar esse negócio aqui Vai Eu ia falar palavrão Parece o Guitar Guitar Peixe Né? Guitar Hero Guitar Peixe Aí Fesguei Fesguei Aí Por que que tá mandando eu fesgar o peixe? Vamos ver aqui galera Ahn Aí 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 Ó Let's go Tranquilo Bom Vamos fazer as missões aqui Que é o que interessa a gente Aí E aí é isso galera Eu curto o jogo assim O Taishi Panda Eu tava olhando lá o 3 tal Ele é legal É interessante Mas tem horas que fica enjoativo o jogo Né? Não sei porque se vocês perceberam isso também No Taishi Panda 3 Mas também não tira a graça E não deixa de ser um bom jogo o Taishi Né? Mas eu curto mais essas pegadas aqui galera Como o Legacy Entre outros aqui também Vamos mostrar a fase Pra vocês estarem vendo aqui galera São tipo de Sei lá Ajudantes né? Que vocês vai indo Ó Peguei o Wukong aqui E o estilo do personagem também galera Que eu vi aqui É o estilo do Wukong Tem aquele bastão também Cara Muito top Olha lá Vamos fazer a fase aqui Então portanto Se vocês estão aí Sem ideias Confira este jogo Modo automático É da sua escolha Ou não Põe aqui automático AutoCast Pra usar as skills junto também Eu acho isso Olha lá o estilo do boneco Cara Muito top Eu achei melhor que o Taishi Panda Velho Na moral Taishi Panda 3 né Olha lá Olha só a magia Uuuuua Eita Delícia Agora vem o chefão Chefone Vou somar o soldado aqui Clicando nele O Wukong Nossa Peguei meu Wukong Olha ele aí Olha ele aí Vai Aí Olha eu e o Wukong É tipo um ajudante Eles tem uns especiais aqui Muito da hora também Achei top Ixi Da hora Muito bom E a parte de equipamentos Vai mudando também A cor Negócio de verde Azul Aí Bom É por isso que a gente vai aí Fussando o game né Olha lá Carregamento É tranquilo Dá uma classe Que é demoradinha Aqui Depois anda Vamos ver Vejamos Vejamos Aí Olha lá Vamos equipar Ah Poderzinho Tá subindo bacana Eu vou tentar pegar as Ó Liberei a parte Forjar Alta equipe Aí Vamos ver aqui O negócio Nessa parada De forja Galera E aqui Eu vou Jogando E eu vou Liberando as partes De ícones Né Também aí Tudo Tô achando Interessante O game Hum Vamos ver O personagem Aqui Personagem Clica na mochila Peraí 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 Vamos Upar mais Skill Aqui né Galera Pra mim Estar vendo Porque o personagem Vai upando Ó Ah Esqueci De dar Auto Upgrade Eu vou Brincar Nele Já Tô com 30 mil De poder Velho Tô Curtindo Ó Então Eu sou Fã Muito Fã De jogos Assim Galera Então Aqui No canal Vocês Vão ter Sempre Dicas Desses Estilos Aqui Pra vocês Aí Que acham Interessante Né Eu sei Que tem Vários Jogos Aí De MMOs RPG Não custa A gente Conferir Eles Todos Né Claro Que Com Tempo Ao Tempo Olha Lá 31 mil Lala Beleza Belezura Vamos Ver O Char Aqui Ah Já Peguei Uma Parte Roxa Podemos Estar Encantando Né Aqui Também Vamos Ver Uma Coisa É Isso Mesmo Aqui Podemos Mudar O Título Active Mais 510 Tranquilo Vamos Ver Uma Coisa Encante Podemos Usar Os Equipes Também Olha Lá Ah A Proporção De Poder É Meio Assim Né Então Vamos Ver Aqui Uma Coisa Eu Vou Usar Isso 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 Aí Mais 78 Aqui Essa Calça Eu Vou Encantar Apesar Que Eu Vou Mudar Os Equipamentos Né Galera Então Eu Vou Tá Encantando Aí Saia Vamos Lá Vamos Lá Lá 32 mil E Nisso Estou Mostrando Game Para Vocês Né Galera Também Olha Lá Vamos Lá Então 18 Vamos Então Neste Aqui Pronto Mais 48 Vamos Voltar Depois Eu Vou Economizar As Coisas Aqui Vamos Lá Para Cidade Galera Olha Lá Aqui Tem O Modo Automático Como Eu Disse Vai Tudo Facinho Né Qualidade Do Visual Tá Top Também E É Isso Galera Eu Vou Tá Vendo Aí Como Que É Este Game Se Eu Conseguir Passar Dos 100 Mil De Poder Aqui Vem Mais Game Play E E Se Vocês Apoiarem Aí Com Like De Vocês Também Né Galera Porque Tá Muito Difícil Tá Conseguindo Like De Vocês Aí As Visualizações Estão Indo Poucas Então Eu Quero Ver Vocês Me Ajudando Né Galera Olha Lá Vamos Ver Uma Coisa Eu Quero Ver Que Level Eu Pego Asa Velho Cenários Incríveis A Gente Vai Fazendo Missões Naquelas Partes Das instâncias Aqui Matamos Bichinhos Também Nossa Training Peguei Peguei Não Não Entendi Essa Missão Velho Que Missão É Esta Vamos Ver Galera Aí Level 25 Dragon Treasuri Liberei Mais Essa Fita Vamos Conversar Ai Minimi Vamos Ver Que É Isto Aqui Galera Fui Olha Olha A Qualidade Velho Ok Ok E Temos O Modo Normal Também Que Dá Para A Gente Ver Né Até Que É O Interessante MMORPG Galera Vamos Voltar Aqui Na Setinha Voltando Aí Pegar Prêmios Aí Ouro Orito Beleza Ah Eu Estou No Level 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 Que Eu Estou 25 Né Tem Que Chegar Para 26 Vamos Lá Vamos Lá Aqui Vocês Podem Clicar Nos Carinhas Para Estar Pondo Equipes Nele Ó Para Ganhar Mais Poder Hum Ah Olha Pode Mudar A Cor Dele Também Velho Beleza Deixa Ver Se Nesse Aqui Dá Para Fazer Isto Tranquilo Beleza Vamos Ver Aqui E Nisso Eu Jogando Estou Mostrando Para Vocês O Game Vocês Vão Ver A Game Play Inicial Aqui Enfim Né Galera Na Play Store Tem Vídeos Iniciais Lá Mas É Muito Pouco Tempo Para A Gente Ver A Gente Não Tem Uma Noção Que Tem Aí Gravando O Próprio Vídeo Por Nossa Contra Virou Lá Pessoal 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 Asa Tem Gente Sim Velho Ah Bom Pet Ah Liberei Pet Cara Tem Ajudante Tem Pet Nossa Que Pet Foi Esse Vamos Lá Salve Upgrade Ah Já Ganhei O Meu Pet Já Ganhei Meu Pet Vambora Vamos Ver Aqui Galera Experiência Fazer Mais Essa Batalha Aqui Pra Vocês Analisarem Olha Lá Muito Show Eu Curti Chamou Minha Atenção Então Eu Creio Que Vai Chamar A Atenção De Vocês Também Olha É Isso Velho Vou Chamar Meu Ajudante Aqui Mais Perto Do Boss Então Já Vai Ter O Pet Aí O Ajudante Auto Cast Vamos Ver Se É É Isso Mesmo Usou A Skill Olha Só Só No Legace Que É 60 Segundos O Sangue Ou Será O Tempo Né Aqui Todos Jogos É Tem 10 Segundos De Tolerança Mais Que Isso Acho Muito Também Outra Coisa Desnecessária Do Legace O Tempo Disso Galera Vamos Lançar Um Especial Nessa Porra Aqui Ó Já Era Vamos Lançar O Kong Aqui Ae Já matou Eu sou Viciado Nesses Jogos Velho Como Eu curto Nossa Vocês Viram Aí Sim Vitória Limpa Retornar E É Isso Galera Vou Deixar Vocês Avaliando O Vídeo A Gameplay O Jogo Link Na Descrição Para Vocês Baixarem Tanto Podem Ir Direto Na Play Story Como Vocês Podem Baixar Através Do Link Que Também Vai Trar Da Play Story Olha Lá Confirme Ó Subiu Bem Poder Vamo Lá Arena Vamo Ver O Arena Aqui Galera Ó Vamo Conversar Vamo Para Arena Vamo Lá Deixar Vamo Vamo Lá Vamo Dar Start Então Vamo Ver Como Funciona Essa Parada Da Arena Aqui E É Isso Galera Eu Clico Em Tudo Eu Fuço Eu Vejo Onde Que As Coisas Eu Vou Usar O Kong Olha Velho Qualidade De Magia Gráfica Também É Muito Foda Galera Olha Caramba Olha O Estilo Do Personagem Irmão Curti Muito Ok Vamos Voltar Lá Para Missão Acho Que Asa Vai Ser Lá Depois Do Level 30 Irmão Vamos Sair Da Arena O Pay Vamos Ver Aqui Galera Estou Até Caramba Odeio Esses Tutoriais Aê Vamos Lá Vamos Nessa Minha Cidade Tá Cheia Aqui Também Litoral Né Galera E Aí Tá Feriado Aí Aqui Onde Eu Moro Lota Que Nem Um Formigueiro Só Mulher Também Aqui Pra A gente Ficar Olhando Legal Que O Portão Tem Uma Blechinha De Madeira Fico Só Espiando Né Galera Vamos Nessa Olha Lá Auto Quest Pô Vai 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 Ah Aqui É tipo Time Velho Eu vou Não Senão Vai Demorar Muito No Vídeo Depois Eu vejo Isso Com Calma Tô Quase Galera Quase Vamos Ver Aqui Saiu Yes Voltando Agora Level 29 Galera Bom Vocês Entenderam Que o Jogo Vale A Pena Deixa Eu Ver Essa Parte Aqui Uma Coisa Ah Cultivate Então Aí Vai Tendo A Cultivação Também Olha Lá Skills Shards Heroes É Isto Aí Galera Bom Por Enquanto Tá Ótimo Valeu Sejam Bem-vindos Em Nosso Canal E Tamo Juntos Galerinha Wings Level 29 Velho Então Eu vou Liberar A asa No Próximo Level Beleza Valeu Galera E Fui Tentar Lá Tentar Obrigado.